E nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa realiza uma sessão solene para a entrega da Comenda Orgulho de Roraima. A honraria é uma forma de homenagear personalidades do Estado. Quem vê o Flávio e o Silvio assim, nem imagina, mas os dois, pai e filho, possuem longa história com a natação. O amor pelo esporte passou de geração em geração. O Flávio é atleta e o Silvio é técnico, ambos com resultados de destaque no cenário nacional. Eu tive um atleta no ano passado, esse ano o João Penalosa foi convocado para a Seleção Brasileira, disputou a Copa Pacífica, foi vice-campeão da Copa Pacífica e disputou o Mundial esse ano nas Ilhas Seixas. Tive uma outra atleta convocada para o Campeonato Mundial, perdão, outra atleta convocada para a Seleção Brasileira, a Emily Rabelo. Disputou agora a Copa Bahia junto com o João Penalosa lá em Salvador no final do ano. E eu tive duas equipes, a do ano passado Infantil 2 foi campeão brasileiro e esse ano nós fomos bicampeões brasileiro infantil com a equipe Infantil 1. Não resta dúvida que Flávio se espelhou no Silvio e no currículo tem sete títulos de melhor do Brasil. Ele dava treinos bem colocados, bem calculados e me ajudou a me desenvolver e melhorar meus tempos. Portanto, os resultados positivos, ambos serão homenageados. Irão receber a comenda Orgulho de Roraima, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado. Vários deputados homenagearam personalidades importantes no Estado de Roraima, mais diversas personalidades serão homenageados e a gente fica feliz por oportunizar e reconhecer essas pessoas. É bom a gente valorizar em vida, enquanto a gente pode, aqueles que fazem e fizeram muita coisa pelo nosso Estado de Roraima. E os deputados relacionaram aquilo que de fato eles entenderam que merece ser reconhecido e homenageado. A câmera é fiel companheira de Jader Souza. O fotógrafo tem 26 anos de profissão e muita história para contar. O meu começo ele vem através de um parente, um tio, que eu gosto muito até de lembrar. Eu trabalhava como assistente dele. E aí eu morei cinco anos com ele e após cinco anos eu... No acaso eu vim parar em Roraima. E aí eu já tinha o conhecimento, fui parar num jornal, um jornal de circulação local, diário. E lá fui para mais dois jornais, o Brasil Norte e a Folha. Referência em Roraima, quando o assunto é fotojornalismo, ele também será homenageado. É saber que o seu trabalho está sendo visto, está sendo reconhecido. Que a gente está aqui e a gente não está despercebido aos olhos dos deputados. E de grande valia ser lembrado pelo deputado Edelourinho, que é o grande incentivador de homenagear não só eu como os demais colegas fotojornalistas daqui. Dos registros fotográficos à natação, o importante é valorizar quem contribui com o desenvolvimento de Roraima. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu estou aqui já há 24 anos. E receber essa maior honraria aí da Assembleia do Estado, para mim tem muito significado. De você vir de tão longe, vir aqui, executar um trabalho, ter resultados expressivos e principalmente ser reconhecido por isso. A solenidade de entrega da Comenda Orgulho de Roraima será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, canal 57.3.